Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Belarmino e hoje estou aqui no canal pra gente mostrar o ovo de páscoa do brasileiro. Gente, quando eu vi esse ovo de páscoa eu achei a coisa mais fofa desse mundo. Eu já pensei num meme, não era um meme, cara, do jeito que estão caras as coisas, né? Que as coisas estão caras. Eu falei assim, não, e daí tem que ser o ovo de páscoa do brasileiro esse ano, das crianças não, né? Só do adulto que quiser comer um ovo de páscoa, quiser comer um chocolate, tem que ser esse ovo de páscoa aqui. E eu queria fazer uns reviews aqui pro canal, fazer alguns vídeos diferentes. Pra quem não sabe, eu faço vídeo aqui em Curitiba, faço alguns passeios, aí eu vou mostrando pra vocês aí, né? E tem vários vídeos aleatórios. E agora eu quero fazer também reviews, né? De comida, de outras coisinhas aí que tiver no... na minha mente aí pra fazer, eu vou fazer, né? Meu canal eu vou fazendo as coisas que eu quero aqui. E deixa eu mostrar pra vocês um ovo de páscoa do brasileiro. Gente, olha o tamanho disso, olha isso. É um ovo de páscoa, galera. Olha aqui, ó. Vocês já viram por aí na cidade de vocês? Gente, eu achei muito fofo, muito fofo quando eu vi eu paguei oito e alguma coisa. Eu não lembro o quanto que eu paguei, porque eu joguei a notinha fora. Oito e alguma coisinha, assim, sabe? Eu não lembro ao certo, mas foi quase nove reais. O Bruno quis me esganar, né, amor? Você vai comprar esse negócio de oito reais, mas, gente... Tem que ser bom, Bruno. É, tem que ser bom. Ah, mas é bom, é lá que tá, né? Enquanto aqueles youtubers grandões lá, né? Os famosos, o canal Os Caçadores, quem mais? A Tassiella, o pessoal faz review dos ovos de páscoa gigantescos lá, Kinder e não sei mais o quê. O que que nós youtubers pequenininhos a gente faz? Só nos restam fazer review desses pequenininhos aqui, né? É... Ai, gente, eu achei muito fofo. Então, eu queria mostrar aqui pra vocês. Esse daqui é da... É lacta óleo. A menina disse que é muito bom esse daqui. Uma menina disse pra mim que ele era muito bom. A outra disse que gostou mais desse daqui. Ela provou esse daqui e ela disse que ela gostou mais desse porque ela achou esse daqui um pouco doce. Vamos ler aqui. Vamos ver quantas gramas. Tem que estar escritando na caixinha aqui, né? Aqui fala lacta óleo. 54 gramas. É... Ovo de chocolate a leite. Tá vendo? É um ovo de páscoa, gente. Ovo de chocolate a leite com recheio cremoso e biscoito. Será que vai ter tudo isso mesmo? Já faz uns dias que eu comprei. É... Então, deixa eu ver o que mais que tem aqui falando isso mesmo, né? Que... Ele contém biscoitos aqui dentro. Então, ele daqui é o óleo. E esse daqui é o lacta diamante negro. Esse daqui também tem 54 gramas. Ovo de chocolate ao leite com recheio cremoso crocante. É, que é o... Ovo de... Que é o... O... Diamante negro, né? Ah, eu queria outros sabores. Eu gosto de, sei lá, outro chocolate sim, mas acho que esse daqui deve ser bom, né? Vamos ver se é isso. Vamos ver o tamanho disso. Eu acho que deve ser o tamanho de um Kinder Ovo. Acredito eu, né? Eu não abri ainda, gente. Não comi. Tem uns dias que eu comprei isso daqui e ele tá aqui parado. Porque eu falei assim, não, eu não vou abrir enquanto eu não gravar um vídeo. Porque eu queria muito mostrar pra vocês isso, gente. Ah... Olha aqui como que vem. Estão vendo junto comigo aqui. Ah... Ah, é do tamanho de um Kinder. Olha, é pesadinho, gente. Ai, quase que eu decubo o meu diamante negro. E eu fico quebrado já. É... Nossa, é pesadinho. 54 gramas é pesadinho, hein? Caramba, gente. Eu já tô de folga. E eu falei, não, vai ser hoje o dia que eu vou gravar. Ah, ele é bem mais pesado do que o Kinder Ovo, gente. Já falo isso pra vocês. E tá o preço do Kinder, né? Pequenininho lá. Ai, que gostoso. Tô abrindo o ovo de Páscoa. Meu ovo de Páscoa esse ano. Ai, gente. Tá muito caro aí. Se vocês quiserem que eu grave lá no mercado, eu gravo pra vocês quanto que tá o ovo de Páscoa, tá? Então, vamos abrir aqui. Vamos comer. Ai, cheirinho bom. Nossa, lácta é sempre gostoso, né? Aqui em Curitiba tá 19 graus. Eu não sei se interfere muito, né? De cidade pra cidade. Aí, às vezes, tem cidade que é mais quente. Aí, ele vai tá um pouquinho mais molinho. Aqui em Curitiba é um pouco mais fresco. Tá 19 graus. Deixa eu ver. Nossa, que delícia. Olha como que ele é. Pode ver que tem uma camada de chocolate, né? Chocolate preto. E por dentro tem o... Tem o chocolate... Deixa eu quebrar ele aqui. Pera aí, que o Bruno tá falando pra mim quebrar aqui. Vamos ver aqui. Olha lá, ó. Tem o chocolate preto. E por dentro tem o... O Oreo. Com as bolachinhas. E tem mesmo os pedacinhos de bolachinha por dentro. Nossa, gente. Nossa, bem bom, hein? Uhum. Ah, então tá comendo tudo já. Tá muito gostoso. Nossa, amei, hein? Não sabe o que eu tô comendo tudo. Pera aí que eu vou pro outro, porque senão... Faço o vídeo todo aqui. Nossa, amor. Come aqui pra você ver. Muito bom. Nossa, muito bom. Uhum. Não achei doce. Não achei doce que nem tinham falado que era doce. Não é. Muito gostoso. E eu gosto de chocolate quando ele tá molinho, assim, sabe? Não sei vocês. Mas eu adoro comprar um chocolate e ele tá meio... Não tá aquele duro, sabe? Não gosto de chocolate duro. Que você vai morder tudo duro. Ó, esse daqui agora é o diamante negro. É o que temos pra hoje. Se é cacau show, copenhague. Né? Se o pessoal quiser mostrar pra gente, mandar pra gente, pode mandar também, né? Que a gente vai fazer o review também. É que tá assim, tá sujinho aqui embaixo. Mas acho que é por causa que tá meio quebrado o ovo. E deixa eu abrir aqui. É o do diamante negro. Eu gosto de lacta. Aquele laca, né? Não sei se fosse se tivesse um laca também. Só que ele não tem... Que nem esse daqui. Tem as pedras que tem os negocinhos do diamante negro, né? Não sei se esse daqui caiu no chão e deu uma quebradinha. Gostoso também. Mas, tá vendo? Tem os pedacinhos do... Né? Crocante. Que eles falam, né? Recheio cremoso ou crocante. Mas ele se junta, né? Pode ver que ele é o chocolate inteiro. Mas aí no meio tem os crocantezinhos. Mas ele não tem um... Um recheio diferenciado no meio, sabe? Alguma coisa molinha. Nada que seja mole. Ui, caiu no pedaço. Ó, pode ver, gente. O chocolate é totalmente... O mesmo, né? Do mesmo jeito, assim. Não tem nada de diferenciado. Só tem o crocante mesmo do diamante negro. Mas também é gostoso. Só que na minha opinião... Eu gostei mais do óleo. Não sei se o óleo tá mais... Tá um pouquinho mais molinho, assim. Não sei. Apesar que esse daqui também tá. Ele não tá. Tá numa consistência de ovo de páscoa mesmo. Não tá como se você estivesse comendo uma barra de chocolate, sabe? É diferente, né? Ó. Deixa eu abrir no meio também. Pra ver se não tem nada de diferente no meio. Não. Mesma coisa. Ó. O chocolate se junta inteiro. Como se você estivesse com o chocolate inteiro. Não tem nada de diferenciado. Esse daqui, como ele tem o... Né? O óleo por dentro. Ele tem essa parte branquinha aqui. Mas, gente. O óleo eu gostei bem mais. Sério mesmo. É. O diamante negro eu achei um pouquinho doce. Achei um pouquinho mais adocicadinho. Mesmo o sabor do doce do... Do diamante negro, né? Mas é diferente se você estivesse comendo uma barra. Hum. Gostei, gente. Bom. Valeu a pena. Valeu a pena, sim. É como se fosse um ovo de páscoa, mas pequenininho, né? Gostei demais mesmo. Valeu. O lácteo é muito bom. Hum. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mim ler aqui de diferente. Não, é só isso mesmo. Chocolate ao leite com biscoito. É isso mesmo. E esse foi o review do nosso mini ovo de páscoa. Mini ovo de páscoa gostosinho. Deveria ter outros sabores também. Tomara que eles façam em outros anos. Esse daqui não sei se teve muita venda. Eu não... Sinceramente, né? Eu trabalho em mercado. Eu... No meu caixa mesmo, eu não passei muito. Passei bem pouco mesmo. Não sei se a galera curtiu. Acho que pelo preço, né? É um pouco alto, né? Acho que deveria ser o preço de uma barra de chocolate, sei lá. E é isso aí, então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês querem outros reviews de outras coisas pra vocês conhecerem. Pra vocês verem produtos diferentes. Aí eu vou ver o que eu acharia de diferente por aí. Eu vou comprando. Estou indo pra uma nova loja agora que... Acho que tem algumas coisas diferentes, assim. E o que eu ver, né? E o que o dinheiro der também pra me comprar. Eu vou trazer aqui pra vocês. E pra quem não tá sabendo ainda, gente. Nós estamos fazendo uma rifa até o final desse mês de abril. Uma rifa da Alexa. Uma Alexa, né? Que é aquela... Aquele robôzinho inteligente lá. Que você pergunta o que você quiser pra ele lá. E ele vai falar. A nossa rifa é de um real. Eu vou deixar o link aqui no vídeo pra vocês. Aqui embaixo na descrição. É um realzinho, gente. Só um real. Você compra um número e concorre a Alexa ou 400 reais no Pix. Até o finalzinho agora de abril de 2022. A gente vai tá fazendo esse sorteio. Vai ser pela Loteria Federal. Tá muito, muito legal. A galera tá comprando. É só clicar lá no link. Coloca seu nome e sobrenome. O DDD. Número de telefone. Escolhe um número que você quer. Dois, três. Escolher três números, você vai pagar três reais. Escolher quatro números, você vai pagar quatro reais. Aí tem a chave aleatória lá. Vocês vão clicar lá, tá? E... Vamos estar participando da nossa rifa. Ajuda a gente aí, galera. Ajuda a gente aí. Um realzinho só. Bora lá, então. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado de ver como que é esse mini ovo de Páscoa. E até o próximo vídeo. Eu vou comer o meu ovo de Páscoa agora. Vou deixar o de... Eu vou deixar o outro tipo branco. Amor, eu só tô falando você que eu vou comer o de hora e você come o do... Diamante Negro, tá? Beijo, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Linda, da Alexa.